Olá, hoje estamos com o Francisco Tudela, que é o representante da Arley Davidson em Portugal, uma das marcas mais emblemáticas no mundo. Obrigado, Francisco. Obrigado a nós, Marguerita, pela oportunidade. A pandemia trouxe imensas dificuldades a todas as marcas. Quais foram as vossas e quais são as expectativas para o próximo ano? Não foram diferentes das restantes marcas. Portanto, isto é um problema mundial que afetou a capacidade de produção da maioria das marcas, de fornecimentos, problemas grandes de transporte. De facto, notámos que durante todo esse período, ainda hoje, estamos a sofrer um bocadinho, apesar de já estarmos na saída e as coisas tendem a normalizar. Mas, de facto, afetou. Afetou em Portugal, afetou no mundo. Mas, felizmente, penso que a situação está ultrapassada e agora é a retoma e a normalizar tudo, esperamos nós. A marca sempre foi conhecida por modelos muito específicos, com clientes muito próprios. Eu sei que vai contrapor isto. Mas, nos últimos anos, houveram novidades como as trailers e as elétricas. Qual a importância destes novos modelos para a marca e se prevê alguma novidade para o futuro? A Arley é uma marca muito eclética, achamos nós. Sempre teve uma gama muito ampla que pretende agradar a uma grande franja da sociedade. De facto, é icónica e é facilmente identificável. Uma Arley, toda a gente sabe que é uma Arley. Felizmente, e especialmente em Portugal, agradamos a muita gente e o nosso grupo de amigos, que não são clientes, são amigos, é muito, de facto, muito ampla e muito dispara. A trailer e a elétrica, por razões diferentes, é um abrir ainda mais da gama. A elétrica, a Arley Davidson, foi a primeira marca a produzir uma elétrica, a Livewire. Em Portugal, infelizmente, ainda não nos chegou. Somos um mercado periférico e pequeno. Mas, esse primeiro modelo teve como objetivo lançar o que agora é uma marca própria. A Livewire passa a ser uma submarca da Arley Davidson e, a partir daí, vão aparecer diversos modelos. E é o futuro, não temos dúvidas. A Trail foi trazer um produto à marca e um produto com que a marca já se identificava há muitos anos. Quando a Arley surge em 1903, sempre houve motas off-road com base em chassis e motores da Arley Davidson. Não existia, de facto, era uma mota de produção e, face à vontade do mercado, e não há ninguém que tem dúvidas que a Maxi Trail é a mota que mais agrada. A Arley aventurou-se e aventurou-se com uma mota excelente e muito, eu não digo a nível das demais, eu acho que está acima das demais, mas isso deixa cada um experimentar e tirar as suas conclusões. É suposto que as Arleys elétricas, porque nesta primeira não tivemos oportunidade, mas é suposto virem para Portugal? Sim, não temos ainda muita informação. De facto, esta primeira esteve em Espanha, mas não veio para Portugal. Com a criação da marca Livewire, não temos dúvidas que vai chegar. Nós, enquanto representação Arley Davidson, os quatro concessionários em Portugal, estarão seguramente prontos para receber. Portanto, eu falando concretamente por Lisboa e Algarve, neste momento já tínhamos condições para poder vender e manter e dar esse serviço. É uma estratégia de marca, nós vamos continuar a mexermos para tentar contar com esse produto, que é do nosso interesse, porque existe, de facto, procura por essas motos. Todos os países têm características próprias. Em Portugal, o que é que mais se vende e diferencia-nos do resto da Europa? A utilização que é feita da moto em Portugal é diferente dos demais países da Europa. As grandes cidades europeias, a moto, sem dúvida, é um veículo utilitário, para uso diário. Em Portugal, não é bem assim, em especial, no que a Arley Davidson diz respeito. Uma Arley Davidson é um veículo de lazer, é um veículo de fim de semana. Portanto, o que é que nós notamos em relação aos outros países? Vende-se modelos de maior cilindrada, mais especiais, tudo o que é séries especiais em Portugal, vende muito bem. Todos os anos, a Arley lança o que eles chamam os CVOs, Custom Vehicle Operations, são edições especiais. E Portugal vende mais do que Espanha. Quando, depois, em número de unidades, vende uma fração. Porque, como digo, o veículo é de fim de semana, é de puro prazer, e então há essa tendência do cliente buscar um produto mais especial. O espírito da Arley é um espírito muito próprio. Onde é que se diferencia dos demais? Eu há pouco disse que não eram clientes, eram amigos. E isso é mesmo assim, não é demagogia. É verdade e basta perguntar a qualquer um dos nossos amigos. A Arley tem um espírito próprio, tem uma mística, tem uma cultura. Quem compra uma Arley, por norma, não vem à procura só de uma moto, vem à procura de muito mais. E é isso que acontece. Quando aqui entra e compra moto ou não compra, passa só a frequentar, entra numa família. E, a partir daí, nunca mais consegue sair. E é o que eu digo, não é só as motas, o sucesso da marca, o que faz esta marca, são os Arlistas. E temos grande gosto de poder contar com um grupo muito, muito, muito bom de amigos aqui em Lisboa. Consegue imaginar a Arley no futuro? Sim, claro. A Arley para o ano faz 120 anos. É um marco muito importante, com uma celebração muito grande prevista em Milwaukee no mês de Julho. A marca vai continuar a desenvolver, como se tem desenvolvido nos últimos anos. O lançamento, o ano passado, da nova Sportster com um motor construído totalmente novo. Foi uma moto construída a pensar na Europa e nas emissões e no que o cliente moderno hoje quer. Não tenho dúvidas que a marca vai continuar a caminhar nesse sentido. E nós cá estaremos. Nós, em Portugal, o futuro é muito bom e muito alegre e com muita perspetiva. Este mês assinala-se a abertura da nova loja na Madeira, que é algo que muito nos alegra. E com certeza que o futuro trará mais novidades e mais coisas boas. Obrigado, Francisco. Obrigado, nós foi um gosto. Aí em casa, uma visita à loja da Arley nunca é demais. Das marcas mais emblemáticas do mundo. Até à próxima semana. Obrigado, Francisco. Obrigado, Francisco. Obrigado, Francisco.